A dica de hoje do canal é sobre captação de recursos. É a primeira de várias que vão vir por aí. A primeira dúvida de um produtor é faço primeiro o projeto para um mecanismo de incentivo à cultura ou faço primeiro a captação do recurso e depois monto o projeto? Eu acredito que essa segunda opção é a melhor atualmente. Pelo mercado, pelo jeito que a gente está vivendo. Porque tem patrocinadores que podem preferir um determinado mecanismo de incentivo ou outro. Então, se vocês já tiverem o projeto pronto, daí não vai ter que arquivar aquele projeto porque o patrocinador quer outra lei de incentivo. Então, não vale a pena. O melhor é ir para a captação de recurso depois que tiver o recurso, um patrocinador se comprometido, um patrocinador mostrado real interesse no projeto de vocês. Daí, sim, faz a formatação para o mecanismo de incentivo. Os mecanismos locais, municipais ou estaduais, eles podem, daí, ter prazo, ter limitações e talvez não dê muito certo. Mas, com a Lei Rouanet, essa é a melhor forma. Até porque, da forma que a Lei Rouanet está funcionando hoje, a aprovação está bem mais rápida, porque só são analisados os projetos que já captaram alguma coisa nas reuniões da CNIC. Então, fica menos projeto e a prova é mais ligeira. Acredito que, então, a melhor opção é essa. Faz um projeto bem bonitinho, um projeto de venda bem legal. Vocês já têm que ter um orçamento, pelo menos, aproximado, pronto, que é o que vocês vão oferecer para um patrocinador. Façam um excelente plano de retorno, uma proposta de parceria bem boa para esse patrocinador e vão a campo. A gente vai dar aqui outras dicas também de captação de recursos para facilitar esse contato, para facilitar esse acesso às empresas que, às vezes, nem conhecem essa possibilidade de juntar o seu nome, a sua marca, a uma experiência tão interessante de público. E a gente vai, então, ajudar com algumas ideias para que vocês tenham menos problema nessa parte, que eu acho que é a mais árida da produção cultural, é a mais complicada, que é captar recursos para o nosso projeto. Então, bom, mas não vamos desanimar, né? Porque não pode, o produtor não desanima nunca. Então, até o próximo vídeo, até a próxima dica.